começar a usar, porque eu sou uma pessoa que gosto muito da prevenção, e então nós cá em casa começámos logo a usar. Mas o meu marido teve resultados mais rápidos do que propriamente eu, porque ele na altura estava, mas depois vai-vos contar mais à frente, ele vai falar mais daqui a pouco e já vai-vos falar, ele teve realmente resultados incríveis. Eu achava que, como não tinha problema de nenhum saúde, não tinha nenhuma queixa, não tinha nenhuma dor, achava que ia só usar na prevenção. Acontece que, lembro-me que passado uns 2, 3 dias de estar a usar os adesivos, lembro-me de começar a dormir como já há muito tempo não dormia, ou seja, comecei a dormir uma noite inteira e quando acordava de manhã, notava que realmente não tinha acordado nenhuma vez durante a noite, porque eu até dormia bem, não tinha problema de dormir, só que tinha um sono extremamente leve e qualquer barulhinho eu acordava logo. E vocês devem reparar que uma pessoa que está constantemente a acordar durante a noite, que não descansa e não tem um sono reparador. Então, foi assim que eu comecei a ter os meus resultados, que eu adesivo foi logo no sono, depois mais tarde comecei a notar que tinha muito mais energia durante o dia, depois que ao final tinha uns 4 meses, 4 semanas, 6 semanas mais ou menos, comecei a notar que a minha pele começou a ficar de frente, nomeadamente a nível do toque da pele, muito mais sensível, muito mais saudável, muito mais luminosa, portanto com um toque voludado e comecei a notar no corpo, depois também comecei a notar a nível da pele, também a nível de luminosidade e realmente comecei a usar e depois por continuar com o uso dos adesivos, comecei realmente a ter resultados incríveis. Então, pergunto a vocês, como é que este adesivo, do que é que ele faz? Muitas pessoas me perguntam, realmente como é que é possível este adesivo que está aqui, aliás, eu tenho ele aqui no meu ombro, o adesivo coloca-se, eu já vou à frente explicar, ele usa-se durante 12 horas, todos os dias, eu hoje tenho ele aqui no meu ombro, ficando aqui com uma dor no ombro, estão a ver, vou pôr ele aqui na minha mão para vocês verem. Este é um adesivo, ele é não transdérmico, portanto, o que quer dizer não transdérmico? Quer dizer que não passa nada para a corrente sanguínea, ou seja, ele funciona como, funciona através de fototerapia. Nesta parte branca que vocês veem aqui, esta parte branca, ele é apenas composto por nanocristais orgânicos, o que é que isto quer dizer? Estes cristais orgânicos, quando estão em contato com a nossa pele, eles ativam-se e funcionam quase como espelho, ou seja, nós somos todos energia, se nós pegarmos as mãos, as nossas mãos começam a aquecer, isto quer dizer o quê? Porque o nosso corpo é energia, então nós estamos sempre a emanar energia, e o que acontece aqui nesta parte branca é, a energia que está a ser emanada no nosso corpo, o adesivo reflete-a novamente para o nosso corpo, e ele vai simplesmente ativar um peptídeo de cobre que nós temos, que é o GHK, e esse peptídeo é o responsável por ativar as nossas células terminais. As células terminais, para quem não sabe, são as células responsáveis por reparar, regenerar, restaurar e rejuvenescer o nosso corpo, porque com o passar dos anos nós cada vez mais nós vamos perdendo a atividade das nossas células terminais, nomeadamente aos 35 anos de idade nós já perdemos mais de metade das nossas células terminais. E o que é que vai acontecer? Quando menos atividade nós temos das nossas células terminais, mais lentamente nós vamos os curar e também mais lentamente e mais rapidamente neste caso nós vamos começar a envelhecer. Então, e depois, claro, a coisa piora, não é? Se aos 35 anos de idade nós perdemos 50% das nossas células terminais, aos 60 anos de idade nós já perdemos praticamente mais de 80% da atividade das nossas células terminais. O que é que começa a acontecer? Vocês já têm a reparar que normalmente ali de volta dos 60 anos é quando começa uma dorzinha aqui, os cabelos brancos mais em quantidade, o metabolismo desacelera, as pessoas engordam, portanto tem tudo a ver com a atividade das nossas células terminais. E para quem nunca ouviu falar de células terminais, aquilo que eu recomendo é que estejam atentos porque futuramente vocês vão ouvir muito falar sobre esta indústria que já movimenta mais de 300 bilhões de dólares em faturação. Só que hoje em dia o que há de células terminais, não é? É aquilo que vocês ouvem falar das células terminais do cordão umbilical, que as pessoas até costumam guardar na criopreservação, não é? Para o caso mais tarde ser necessário para usar em nós próprios. Ou então também de dores humanos existem as injeções de células terminais que não estão acessíveis a qualquer carteira. Já há muita gente que faz injeções para dores ou mesmo para um rejuvenescimento que realmente leva a injeções de células terminais, mas não são nossas próprias, são de dores humanos e o que acontece é que a maior parte delas são rejeitadas pelo nosso corpo. Agora, com o uso adesivo, aquilo que vocês podem esperar é que uma semana de uso adesivo são redefinidas entre 3 mil a 4 mil genes que vão reparar o nosso ADN, ou seja, mesmo que vocês não sintam nada na primeira semana de uso a usarem os adesivos, o que é raro porque normalmente as pessoas na primeira semana sentem logo alguma coisa quando estão a usar o adesivo, mas para o caso de vocês não sentirem nada, fiquem tranquilos porque eles estão a trabalhar no vosso ADN. Depois, com a continuação, vocês conseguem verificar que, por exemplo, ao final de 6 semanas de uso, portanto um mês e meio, é possível rejuvenescer o vosso sistema cardiovascular, rejuvenesce 2 anos, claro que isto diz que eu estou aqui a dizer, isto são testes que estão feitos e que a empresa tem estes testes publicados e que vocês podem consultar isto, e depois continuando com 6 meses de uso, as nossas células terminais conseguem rejuvenescer 8 anos. Portanto, eu já uso há 19 meses, portanto as minhas células terminais já estão pelo menos 8 anos mais jovens. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo a minha aparência pode estar esta, mas os meus órgãos e as minhas células estão a trabalhar de quando eu tinha menos 8 anos. Estou a imaginar? E depois, não fica por aqui, com o uso contínuo do adesivo, é possível verificar que as células terminais podem chegar até aos 25 anos de idade. Então, imaginem vocês com 50 ou 60 anos, o que é que quer que seja, e com células terminais jovens. Então, é normal que nós quando temos células terminais que são jovens, nós não temos dor, nós não temos cabelos brancos, por exemplo. Ou seja, tudo começa a acontecer no nosso corpo outra vez, e por isso há muitas pessoas que dizem que hoje sentem-se muito melhor de quando eram mais jovens. Então, nós aqui estamos a falar do quê? Estamos a falar da tecnologia da reversão da idade, está bem? Então, o que é que vocês podem esperar com o uso do adesivo? Muito mais energia, melhor qualidade do sono, que eu já falei aqui, alívio da dor, portanto a maior parte das pessoas nota logo nos primeiros dias um alívio da dor, porque se há dor, existe inflamação. Depois, a nível das rugas, também ali entre 4 a 12 semanas, também vamos notar aqui realmente uma grande diferença a nível da pele, porquê? Porque as células terminais vão voltar a produzir cologênio, porque nós a partir dos 35 anos de idade, nós deixamos de produzir a mesma quantidade de cologênio que produzíamos. Então, o que acontece? A pele fica mais clácida, as unhas começam-se a partir, o cabelo começa aqui com mais frequência, tem tudo a ver com a falta de produção de cologênio por parte da nossa pele. Ao usar o adesivo, vai haver um incremento, as células voltam a produzir cologênio, portanto não é preciso suplementarem com cologênio, podem o fazer, claro que sim, mas imaginam o que é vocês poderem tomar cologênio e também continuarem a produzir cologênio, não irem à causa relegar o problema, mas sim resolvê-lo. E então é aí que nós começamos a notar diferenças de 4 a 12 semanas a nível da pele. Depois, há imensas pessoas que notam a nível do desempenho esportivo e nós temos na equipa imensos resultados de pessoas a nível da recuperação física, a nível mesmo de as pessoas sentirem que têm muito mais aptidão agora para fazer exercício de quando eram mais jovens. E há um grande resultado a nível da redução de cicatrizes, na cicatrização. Porquê? Porque vai haver um fenómeno chamado remodelamento e isto vai fazer com que as células terminais começam-se a ativar e a cicatrização é muito mais rápida. É daquelas coisas que é realmente incrível. Depois, muito mais vitalidade e disposição, como é óbvio, não é? Nós vamos, o ADN está a ser restaurado para um estado mais jovem e então a pessoa começa a se sentir com muito mais saúde e vitalidade. Porque nós está, como eu disse, há aqui uma regeneração do ADN e então nós estamos aqui a falar de rejuvenescer. Eu acho que é o que toda a gente quer, não é? Nós sabemos que vamos envelhecer, mas se nós pudermos envelhecer lentamente e regredir esse envelhecimento, eu acho que é o que toda a gente quer, não é? Nós ficámos realmente velhinhos, com alguma certa idade, mas a idade ser apenas um número. Nós não nos sentirmos com essa idade. Eu acho que é aquilo que toda a gente quer. E aqui temos aqui algumas fotografias de pessoas com resultados, daqui a nível da acne, lá está, é uma inflamação e o ADN é fantástico a nível das inflamações, a nível da cicatrização com apenas 5 semanas. As pessoas estão aqui a ver a diferença desta cicatrização, de problemas de pele, de melasmas, de pressurize, que é realmente uma daquelas doenças autoimunes que muitas pessoas que nós conhecemos sofrem desta doença e já fizeram de tudo e mais alguma coisa, pode melhorar, mas ela realmente está-se de volta na volta, ela piora e então com o uso adesivo as pessoas notam realmente resultados, porque lá está, vamos mexer também que as nossas células terminais, se nós estamos com este problema, é que nós temos alguma deficiência a nível de alguma célula estaminal da pele e então ela vai restaurar também a nível desse problema. Depois aqui, ao final de um ano, como esta pessoa está muito mais jovem a nível da aparência da pele, aqui também em apenas 90 dias e aqui a outra pessoa em 2 meses, como é que a pele fica completamente com uma luminosidade diferente, que era aquilo que eu também falava há pouco, e a nível do cabelo, há muitos resultados que o cabelo, as pessoas começam a nascer cabelo, porque lá está, começa a ativar-se as células capilares e a pessoa nota que começam a aparecer aqui alguns cabelinhos pequeninos a nascer, aqueles cabelinhos bebés e também há pessoas que relatam que o cabelo está mais escuro, as pessoas têm o cabelo branco, lá está, tem a ver com a pigmentação, nem toda a gente fica com cabelos brancos à mesma idade, não é? Depende, e tem a ver com as células, com a pigmentação das células do corpo cabeludo e aqui também há muitas pessoas que notam que o cabelo fica mais escuro. E como eu dizia há pouco, não só usar os adesivos em nós, mas também o podemos usar nos nossos animais, e é incrível que eu tenho imensos resultados nos meus animais e eu falo também com outras pessoas, que nos animais parece que os resultados ainda são mais rápidos, não sei se tem a ver com o metabolismo dos animais, não sei, sei que os resultados ainda são mais rápidos do que nós em humanos, e aqui temos um exemplo de um cão que está praticamente cego de uma vista, nos cavalos, a nível dos cavalos a nível das dores, vocês nem imaginam os resultados que nós temos aqui na quinta com os cavalos. Então, resumindo aqui, alívio da dor, dormir melhor, mais energia e vitalidade, a nível da aparência da pele, o cabelo começa a crescer, reduzimos a inflamação, e aqui na inflamação é um ponto importante porque toda a gente está inflamada, nem que seja em alguma coisa. Se a pessoa faz retenção de líquidos é porque está inflamada, se a pessoa tem obstipação é porque está inflamada, portanto, todos nós temos algum tipo de inflamação porque a nossa alimentação hoje em dia não é como era uns anos atrás, então por si mesmo nós ficamos inflamados, ficamos infartados, cheios, com a retenção de líquidos, isso é tudo inflamação do nosso corpo. E até é engraçado que há muitas pessoas que começam a perder peso e dizem assim Carla, eu não fiz nada para perder peso e eu estou a perder peso, mesmo esta semana estava a falar com uma cliente minha que me ligou muito aflita a dizer se os adesivos faziam perder peso. E eu disse assim, os adesivos não são para perder peso, aliás, eles não são para nenhum caso específico, eles apenas vão ativar as nossas células terminais e as nossas células terminais é que trabalham por prioridades e vão consertar tudo o que o nosso corpo precisa ser consertado, o corpo vai-se auto-curar. E então é normal, se ela tinha peso para perder ali algum inchaço, alguma retenção de quilos que ela começasse a notar e ela diz que realmente já tinha perdido 5 quilos e que não tinha feito nada e tinha perdido aquele peso e eu fiquei super contente e ela também ficou preocupada, mas depois por um lado percebeu que realmente era isso que ela precisava também, quem não precisa perder peso fica descansada porque não vai perder peso, o adesivo só vai fazer o que o nosso corpo necessita que seja feito. Então, como é que se usa os adesivos? Então vocês já estão a ver aqui, o adesivo é para ser colocado de manhã ao acordar, depois da nossa agenda pessoal e para ser retirado à noite de preferência ao final de 12 horas, ou seja, se colocamos às 9 da manhã, retiramos às 9 da noite. Portanto, não tem que ser 12 horas certas, tranquilos, portanto se as pessoas só fizerem o adesivo ao meio-dia, não tem que estar à espera até à meia-noite, ir para a cama e retiram, não tem problema nenhum. Ou então, se mesmo se puder às 7 da manhã, não tem que retirar às 7 da noite, se podem ir para a cama às 9, às 10, podem retirar a essa hora. Portanto, o adesivo só funciona ativo durante 12 horas. Portanto, se alguma vez esquecerem-se dele e dormirem com ele, não tem problema porque ele não está a fazer efeito, está bem? Muito importante, beber muita água. Nós estamos aqui a falar, estamos a trabalhar com fototerapia, então estamos a emanar energia para o nosso corpo e o adesivo necessita de água para que a energia flua pelo corpo todo. O adesivo sem água, ele não funciona. Portanto, é muito importante que vocês bebam muita água. Depois, o recomendado é usar o adesivo no mínimo um mês. Portanto, um mês porquê? Porque a empresa tem uma garantia de satisfação de 30 dias. Se a pessoa não sentir rigorosamente nada, nada com o uso do adesivo, a empresa devolve a totalidade do dinheiro e por isso é que é um mês para sentir resultados. Bem, como eu já disse, as pessoas sentem ao final de poucos dias estarem a usar o adesivo. E depois, o recomendado é que a pessoa use a nível do tratamento, por exemplo, um mês por cada 10 anos de vida. Para quê? Para dar tempo ao corpo de ele fazer a auto-cura. Por exemplo, eu tenho 43 anos, 44, fiz agora há pouco tempo, sei lá, esqueci de 24, e então eu deveria usar no mínimo 4 meses. E vocês perguntam assim, então Carla, porquê estás a usar há 19 meses? Então é assim, eu usei durante 4 meses para dar tempo ao meu corpo de fazer o restauro das minhas células terminais. Então, se eu parar de usar, não tem problema nenhum, mas o que é que vai acontecer? No meu processo de envelhecimento, retomam. Lembra-se que eu contei-vos que o adesivo, o uso contínuo do adesivo fazia com que as células terminais rejuvenescessem. Então, uma pessoa que não usa o adesivo, amanhã está um dia mais velho, um dia mais velho, as células terminais estão a envelhecer conforme os anos passam. Ao usar o adesivo, as células terminais não estão a envelhecer. O adesivo está a zero para elas estarem ativas e cada vez ficarem mais jovens. Então, é por isso que eu não paro de usar o adesivo, portanto, o adesivo pode ser usado para sempre, não tem problema nenhum. Vocês vão comer para o resto da vida, não vão? Vão beber para o resto da vida, não vão? O adesivo é igual, pode usar para o resto da vida, podem fazer experiências, usar só 6 meses e depois esperar um tempo para verem, podem usar para sempre. Eu cá por mim prefiro usar e não estar aqui sem usar, estar a fazer experiências no meu corpo, de estar à espera o que é que acontece se eu não usar. Realmente, chega uma altura que, por exemplo, eu hoje em dia uso o adesivo e falo, ah, quem tu sentes? Porque eu já não sinto nada, como é óbvio, mas porquê? Deveria sentir, ainda bem que eu não sinto nada. Agora, aquelas diferenças de eu dormir bem, de eu ter mais energia, isso já faz parte da minha vida. Portanto, é muito importante eu não sentir rigorosamente nada. Se eu sentisse, é que eu me preocupava se eu sentisse alguma coisa de diferente, está bem? Então, agora vou-vos falar um bocadinho da empresa que comercializa o adesivo, mas para isso tenho hoje aqui comigo o meu marido, que ele hoje é que vai-vos fazer esta parte da apresentação para vocês perceberem como é que vocês estiverem interessados, como é que vocês podem também usar esta tecnologia e como é que vocês podem também comprar o adesivo ao mesmo preço do que nós distribuidores. Então vou passar aqui a palavra ao Mário, ele está aqui ao meu lado, ele vai falar então aqui um bocadinho. Olá, boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir, muitos parabéns por estarem aqui e também para quem está ligado aí nas redes sociais, a ouvir a nossa apresentação em direto e também para quem um dia vai abrir esta gravação e vai realmente receber estas novidades. A empresa LifeWave foi fundada no ano 2004, portanto cumpre este ano 20 anos, eu e a Carla conhecemos o produto desde junho de 2022, foi aí que eu comecei a utilizar o produto e os resultados comigo foi em 24 horas. Eu estava com mais uma vez com um problema nos ligamentos, num dos meus joelhos, já não recorto certo no direito, certo no esquerdo, porque já os rebentei tanta vez e em 24 horas eu deixei basicamente ter dor, tinha o joelho muito inchado, ao fim de dois dias menos inchasse, ao terceiro dia andava normalmente e foi realmente incrível porque na altura nós registámos na empresa para adquirirmos produtos, para experimentar, comprámos um pacote de família, que é o que nós chamamos do pacote Gold, é um pacote que traz 5 embalagens de adesivos e basicamente para nós usarmos e para não ouvir aquele amigo do lado dos Estados Unidos a dizer, epá, tens de experimentar, vocês têm de experimentar isto com vocês e nos cavalos porque isso vai ser realmente incrível. Mas a realidade é essa. Nós começámos a utilizar, principalmente eu, e a minha boca não se calou mais e a Carla só perguntava, mas é verdade o que estás a sentir, claro que é, eu comecei a falar com as pessoas, comecei a falar com pessoas, comecei a recomendar os adesivos a várias pessoas e foi essa a forma inicial que nós realmente começámos. Agora, nós temos pontos fortes e muito fortes na Life Wave, que é isto que eu espero que tu entendas, eu entendi isto logo desde o primeiro dia e espero que tu entendas precisamente. Neste momento temos distribuição em 80 países, em mais de 80 países, mas estamos só no início. Não temos concorrência porque é um produto patenteado e único, exclusivo. Temos escritórios desde os Estados Unidos, Taiwan, Japão, México e Irlanda. No fundo, nós, a Europa, somos abastecidos pela Irlanda. A empresa faturou 20 milhões até 2020 e no ano de 2021 deu-se o boom, ou seja, mais 280 milhões de dólares de faturação e tudo deve-se ao X39, ao lançamento do X39. E atenção que 2021 foi o ano forte do Covid, foi o primeiro ano do Covid, ou seja, foi o ano pós-Covid, aquele ano forte pós-Covid e foi quando realmente se deu o maior crescimento da empresa. Porquê? Porque quem não tem cão, caça com o gato e foi através de redes sociais, o produto era muito impactante e os resultados estavam a ser impactantes por todo o mundo e realmente isso fez com que o produto chegasse a mais e mais pessoas. Mais de 90 patentes na área científica e regenerativa e, portanto, é uma empresa de biotecnologia que utiliza o Martinho de Rede para a comercialização dos produtos. E o que é que é isto do fundo do Martinho de Rede, que é uma indústria que eu conheço há cerca de 20 anos. Eu toda a minha vida fui empresário, muitos anos, mais de 30 anos, ligados à hotelaria e eu, quando ouvi falar de Martinho de Rede há 20 anos atrás, não achei grande piada. Era uma pessoa muito cética, mas no entanto eu estava a usar os produtos e eu estava a ter efeitos com aqueles produtos e um dia realmente resolvi ir a uma sala de hotel, não era conferência Zoom porque nessa altura a internet era fraca. e eu achei muito interessante aquele modelo de negócio porque eu, como empresário, no fundo sou fruto do meu tempo e do meu trabalho e ganho realmente aquilo que eu quero desde que eu realmente tenha que trabalhar. Mas nós mesmo, como empresários, temos um teto salarial porque o dia só tem 24 horas e fez todo o sentido para mim se eu, como empresário, o dia tem 24 horas, mesmo que eu queira trabalhar 20 horas e só descansar 4, eu tenho um teto. E aquilo que eu vi com a indústria do Martinho de Rede é que realmente se eu visse ali uma oportunidade e se aquela oportunidade eu pudesse passar da mesma maneira para outras pessoas e se houvessem outras pessoas com mais vontade que eu ainda em querer fazer as coisas acontecer, que realmente poderia se tornar e ter rendimentos muito interessantes. Independentemente daquilo que eu fazia como empresário há 20 anos na restauração, eu comecei também com este centro de negócios, como se costuma dizer e já o meu avô dizia, não é que não deves ter os ovos todos no mesmo cesto, eu comecei há 20 anos atrás. Portanto, a diferença entre mim, a Carla e outras pessoas é que nós começámos há mais anos, temos um pouco mais experiência, temos resultados em relação a isso, mas isso não impede que qualquer pessoa comece hoje, hoje ou amanhã ou depois e consiga ter muito mais resultados do que eu, que outras pessoas, porque essa é a realidade das coisas, as pessoas às vezes olham o Martinho de Rede e falam, ah, é uma pirâmide, não tem nada a ver com pirâmide, quem chega primeiro não quer o primeiro. E eu lembro-me há 20 anos atrás, quando eu ingressei na indústria do Martinho de Rede, a empresa já existia, já existia centenas e milhares de pessoas em Portugal e eu entrei e passado muito pouco tempo nós criámos uma rede incrível de pessoas com muito mais geração de rendimentos do que pessoas que já lá estavam há 10, 20 anos. E isso vai acontecer aqui precisamente, vai haver pessoas que vão entrar agora e pessoas que vão entrar daqui a um ano, dois anos e que vão atingir resultados incríveis. Agora, porquê que é possível isso no Martinho de Rede versus Martinho tradicional? Porque um produto no Martinho tradicional passa por uma rede de distribuidores e toda essa rede de distribuidores vai ficando sempre com uma pequena quantidade do valor do produto, ou o produto vai precisamente aumentando, começando pela parte da publicidade então que leva muito aqui no Martinho de Rede, os produtos, os adesivos são, o X39 é produzido pela empresa e vem diretamente para as nossas casas, para a minha, para a vossa e para as casas dos clientes e então ao encurtar-se aquela rede de investimento naquele determinado produto, uma parte desse dinheiro vem precisamente para a rede e que no fundo da rede somos nós, és tu que vais poder fazer parte dela também. Depois, tal e qual como eu comecei, eu comecei a utilizar o produto e comecei a partilhar o produto com outras pessoas, não é? E isso acontece genericamente todos os dias, várias vezes por dia, quando nós utilizamos algo que gostamos, nós partilhamos. E aqui não foi precisamente diferente e essa é a maneira que realmente 99% das pessoas iniciam. Depois, eu por exemplo, eu no meu negócio, quantas formas de ganho eu tenho no meu negócio tradicional, na empresa que nós temos ligada à área dos cavalos, temos uma forma de ganho ou duas, basicamente é essa, dos cavalos que vendemos ou então dos cavalos que recebemos e que ensinamos e que alimentamos na nossa casa. Tu como empresário, basicamente a forma de rendimento que tu tens é uma, até podes ter duas. Tu como assalariado, a forma de rendimento que tu tens é uma, o patrão pode chegar ao fim do ano e dar-te uma parte ou um prémio dos lucros da empresa, que isso acontece muito hoje em dia. Dentro desta empresa nós temos seis formas de rendimento. E essas seis formas de rendimento estão aí para nós, não é? Estão para nós, para nós podermos tirar partido. E qualquer pessoa, hoje, ou que já esteja há um ano, ou que venha a estar daqui a um ano ou dois, ou três, ou dez, ou vinte, é igual, porque a empresa não vai mudar nada do plano de compensação, portanto o plano de compensação acaba por ser igual para toda a gente. Comissões de venda direta a retalho de 35%. Bónus de introdução de produto a parceiros, ok? Mais uma comissão. Depois, comissões de equipa, semanais, que é o chamado binário. Aliás, todas as comissões que nós recebemos, destas seis comissões, nós somos pagos semanalmente. Número quatro, bónus de liderança. Quinto, incentivo de 20% por clientes preferenciais. E depois tem um bónus, que é o sexto, que é a qualificação para as férias e a empresa tem também férias pagas. Vamos começar, no fundo, pelo primeiro e dando aqui o exemplo de uma embalagem de X39, que o preço para mim custa 116 euros, como custa para qualquer outra pessoa que, no fundo, é representante ou distribuidor da empresa. E preço que vende ao público, 174 euros. Estamos a falar de uma comissão de venda a retalho de cerca de 50 euros por cliente, ok? Parece que é pouco 50 euros por cliente, mas se nós perguntarmos se o produto é realmente único e tão fantástico, não é? Então, qualquer pessoa, qualquer pessoa, mesmo numa base de fazer quatro clientes mensais, é falar com duas ou três pessoas por semana e uma vai virar cliente, é só partilhar o produto com duas ou três pessoas e as pessoas viram clientes, mesmo que seja numa base de quatro clientes mensais, quando chegarmos precisamente ao fim do ano, temos uma média muito fácil de fazer 50 clientes, 50 clientes vezes 50 euros mensais e que as pessoas se mantêm a utilizar o produto. Estamos a falar de mais de 2.500 euros por mês, mesmo sem, no fundo, estar a fazer uma rede ou sem estar a fazer um negócio. Isto é uma forma de rendimento. E agora a pergunta é, o que é que 2.500 euros mensais poderia mudar na tua vida mensalmente, mesmo que demore um ano para conseguires isso? Agora, se tu és uma pessoa muito tímida e não queres estar a falar com ninguém e só partilhaste ali, tipo segredo, com 10 ou 15 pessoas, mas queres fazer mais clientes, aí com quem é que tens de falar? Tens de falar precisamente da pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Porquê? Porque nós temos um sistema que foi lançado há muito pouco tempo, demorou meses de construção, meses, meses a fio de construção. e esse sistema demorou anos a compor, estamos a falar de 19 anos que a Carla tem dentro da instituição de Martim de Rede, 20 anos que eu tenho, outras pessoas da equipa que têm. Então é essas competências todas desses anos que fez com que esse sistema, nós temos um back office próprio dentro da nossa equipe e que só as pessoas da nossa equipe podem utilizar esse back office e que no fundo esse back office vai estar à tua disposição para que tu possas ter o teu sistema automático para gerares clientes e aprenderes a gerar clientes. Isso realmente é que é fabuloso. Levamos com cerca de 30 dias, mais ou menos 30 dias de lançamento do sistema e os resultados estão incríveis. Se calhar há pessoas que neste momento estão aqui dentro da sala ou que estão nas redes sociais, no Facebook, a ouvir em direto ou no YouTube, a ouvir precisamente o live e que já são clientes precisamente desse sistema porque é realmente incrível. E qualquer pessoa, qualquer pessoa pode fazer 4, 5 clientes por mês sem ter que, no fundo, ter competências para isso. Ah, eu não gosto de fazer clientes, eu também não gosto mais de comprar, gosto mais de compras do que de vendas. Basicamente é isso, não é? Mas isso está realmente a acontecer e a comissão de revenda a retalho é muito interessante. Depois temos também um bónus de introdução de produto. Eu vou-vos dar o meu exemplo e o da Carla. Nós, quando nos registámos, comprámos aquilo que nós chamamos de pacote familiar, que é este pacote gold. E este pacote gold traz 5 abalagens de adesivos, custa 585 euros, dá 275 pontos para, no fundo, pontos de volume, ok? Que, no fundo, o ponto de volume é uma moeda interna que a empresa tem para medir o tamanho do negócio de cada um, porque de país para país o dinheiro altera, mas o ponto de volume é igual dos produtos. E este pacote gold ou familiar é o ideal para quando nós temos uma família de duas, três pessoas. É o ideal. É lógico que se tu te queres tornar um empreendedor, como a maioria das pessoas que aqui estão, então, olha, aquilo que eu te foco é o pacote diamante, porque esse é o pacote que torna realmente as pessoas empreendedoras para desenvolver a oportunidade. Mas tu podes ter o pacote gold e depois ires fazendo upgrade, quando tu quiseres para o pacote boletim e depois fazer upgrade precisamente para o pacote diamante, o que é realmente interessante. O que é que eu te quero dizer? Que existe um bónus de introdução em que eu, quando comprei o pacote gold ou o pacote familiar, como eu deixando, automaticamente o meu patrocinador, que foi a pessoa que me deu a conhecer a oportunidade, ganhou 100 euros de bónus. E automaticamente, quando eu fiz o upgrade para o pacote diamante, o meu patrocinador, ok, recebeu precisamente também uma comissão desses bónus. Agora imagina, não é? Tu se tiveres quatro pessoas que durante um mês adquiram o pacote diamante, estamos a falar de quatro meses 500, são mais 2 mil euros. e o dinheiro faz jeito precisamente para toda a gente, que é uma barbaridade, ok, em termos de bónus. Depois, a parte do binário, aqueles pontos de volume que eu falei, na parte do binário vão ser muito interessantes, porque nós aqui só temos que fazer duas equipas. Temos que fazer equipa direita e equipa esquerda, se bem que grande parte de uma das equipas há alguém que vai fazer, porque eu e a Carla já registámos mais de 100 pessoas diretas. Então, nós já temos duas equipas, então essas 100 pessoas diretas foram para onde? Foram, no fundo, derramadas para debaixo de toda a equipa, mas no fundo são registadas diretamente por nós. E ao fazer a equipa direita e a equipa esquerda, as equipas nunca se conseguem igualar no número de pontos, era quase uma loucura, porque o ter 3 ou 4 pessoas de um lado e ter 10 do outro, do lado que está às 3 ou 4, se calhar até pode estar mais pontos do lado que está às 10. Não é o normal, mas isso pode realmente acontecer. Então, o que é que quer dizer? Que quando tu tens 660 pontos numa equipa e 330 pontos noutra equipa, tu fazes um ciclo. E ao fazeres um ciclo, és pago semanalmente por esse ciclo. Podes fazer um ciclo por dia, podes fazer 10 ciclos por dia, podes fazer uma enormidade de ciclos por semana. No máximo até 25 mil dólares é o bónus que esta empresa te paga. Então, Amaro, e se eu tiver mais de 25 mil dólares em ciclo? A empresa não paga esse excedente, paga. Na semana seguinte, de segunda à segunda-feira, começa precisamente uma semana nova. Nada se perde, os pontos não se perdem, o dinheiro não se perde, o volume não se perde. Mas estamos a falar só neste bónus, 25 mil dólares por semana, é muito, muito, muito dinheiro. Depois, o bónus de liderança. Como é que funciona o bónus de liderança? Todas as competências que eu tenho, eu vou tentar passar para aquelas pessoas da minha equipa que eu vejo que realmente querem esta oportunidade e que a agarraram como eu. Ok? E aí a empresa diz, se trazes uma pessoa que a agarrou oportunidade como tu e que essa pessoa realmente comece a criar uma equipa, essa pessoa é um líder. Então, como essa pessoa vai ganhar grande parte do dinheiro que ela produz, tu, como foste tu que a trouxeste, vais ser premiado com um bónus. Que é o bónus de liderança, 25% do primeiro nível, que é, eu trouxe uma pessoa e do ganho dela, daquilo que ela fatura, a empresa não lhe vai tirar nada a ela, mas dá-me a mim 25% de bónus. Das pessoas que ela trouxe, que no fundo é o meu segundo nível, 20%. E das pessoas que as outras trouxeram, que é o terceiro nível, mais 20%, o que é realmente fantástico e muito, muito, muito recompensador. No fundo, a par daquilo que tu fazes na tua empresa como assalariado, na tua empresa se realmente és empreendedor, és empresário, tu podes e deves criar precisamente aqui um plano de carreira. E é isso que nós, dentro da nossa equipa, estamos precisamente à procura. É pessoas que queiram realmente desenvolver esse plano de carreira com toda a ajuda da nossa equipa e com toda a ajuda do sistema que, no fundo, nós temos prontinho a produzir para ti em automático a quantidade de clientes e contactos que tu realmente queres. Todas as pessoas começam da mesma maneira, que é através de um registro e depois temos esta escadinha para fazer e vagas, há vagas disponíveis por toda a Europa, estamos a arrancar agora a fundo para toda a Europa com o nosso sistema para realmente levar o X39 a mais e mais e mais e mais pessoas, ok? Como começar? Regista-te, em primeiro lugar, fala com a pessoa que te convidou para estar aqui. Mal terminar esta chamada, eu recomendo que fales com a pessoa que te convidou para estar aqui porque, porque 15 minutos após o término desta chamada, nós vamos iniciar uma reunião de equipa e essa reunião de equipa hoje vai ser a primeira reunião que vamos intitulá-la como Insónias, ok? Insónias, Conferência do Insónias. É aí que vamos tirar, como te disse anteriormente, estamos a iniciar a trabalhar com o nosso sistema, há muitas pessoas que têm dúvidas, então vamos tirar dúvidas às pessoas sobre o sistema, sobre a parte da geração de contactos, a geração de clientes, a geração de leads para fazerem parte da equipa, vamos ajudar essas pessoas e tu, se tiveres registrado como membro novo da equipa, podes e deves fazer parte dessa reunião que vai começar já dentro de 15 minutos. Para isso, fala com a pessoa que te convidou e faz o teu registro. Passas a ter acesso escritório virtual e uma loja online, a aplicação para o smartphone, o site de equipa, desconto 35% logo direto dos produtos, posicionamento na rede binária que é, tu registraste agora, daqui por meia hora vem outra pessoa fazer o registro, essa pessoa já pode fazer parte precisamente da tua equipa se tiver na mesma linha, no fundo downline. Garantia de satisfação de 30 ou 90 dias, o que é incrível. Imagina que tu compras o pacote de família e começas a utilizar os produtos e ninguém da tua família senta absolutamente nada com os produtos. Mandas para a empresa um ticket dentro do teu back-off e de suporte e automaticamente a empresa devolve a totalidade do dinheiro dos produtos, mas com uma ressalva. Não podes comprar mais nada em teu nome na empresa, ok? Exclusiva, exclusividade, ou seja, nem obrigatoriedade e é realmente incrível o que nós temos para oferecer. Ali é outra parte que eu não consigo ler o que é que lá diz, porque isso está-me precisamente a tapar. Ah, a entrega do produto é realmente incrível, dois, três dias e a DHL entrega-nos o produto. Algo, algo, algo muito brutal e muito fantástico. Uma última recomendação. Primeira recomendação, fala que a pessoa te convidou para estar aqui hoje, agradece-lhe, manda-lhe um grande abraço virtual e faz parte da equipa, ok? Torna-te um cliente, adquire o teu pacote de família. Se realmente és empreendedor, bora, rumo ao diamante e bem-vindo. Escolhe o teu pack inicial, fala que a pessoa te convidou, ajuda-te à equipa e mais importante que não está aqui no slide. Dia 10 de março. Dia 10 de março, que é um domingo, vamos ter uma reunião presencial. E essa reunião presencial não vai ser num hotel, não vai ser num centro de congressos, nada. Eu e a Carla vamos abrir as portas da nossa casa para receber todos os líderes de Portugal, ok? Para estarem aqui connosco. E se tu realmente vais fazer parte da equipa e estás registrado há 15 diazinhos, ok. Estás convidado. Se estás registrado há 15 dias ou se vais-te registrar durante estes próximos dias. Então estás convidado para estar aqui. Se não, só quem pode participar é quem realmente tem o pacote de diamante, que é quem está sério aqui no negócio, porque aquilo que vamos fazer é uma reunião de liderança em nossa casa. Foi um prazer estar aqui. Espero estar contigo daqui a 15 minutos, na próxima sala, na tal reunião de equipa. Muito obrigado a promovi-vos e a quem está aí na internet também. Um forte abraço. Quem está a ver esta gravação, entre em contacto com a pessoa que o convidou. Então, obrigada a todos. Uma boa noite. Para as pessoas que já fazem parte da equipa, podem ficar na sala. Eu tento vocês ir à casa bem, beber um copo de água, porque nós vamos continuar a nossa reunião de equipa daqui a 15 minutos. 10, 15 minutos, está bem? Às pessoas novas, falem que a pessoa que vos convidou, como o Mário disse, se quiserem continuar aqui na sala, podem continuar connosco na reunião que vai começar já a seguir. Eu, entretanto, vou desligar aqui a minha câmera e o meu som e já volto novamente aqui a 15 minutos, está bem? 10 minutos, porque são 22 e 22, às 10h30, continuamos, ok? Até já!